J.K. Games Aloha, meu povo! Aloha novamente a todos e todas! Muito bem, bora lá então para mais uma demonstration aqui de um jogo baseado no new anime, né? Da outra última vez eu mostrei a demonstration do Attack on Titan 2 e agora a do Kill-A-Kill, né? Outro anime aí bom que eu recomendo a vocês, principalmente para quem curte hentai. Ah, eu não vou gravar com o Facecam, não. Eu tô com preguiça, foda-se. Vai ser só com a minha voz. Bora lá então para o modo versus, porque o modo história bloqueia ali a gravação. Do vídeo, ele pausa, né? Na verdade, ali. E foda-se. Só vamos mostrar mesmo a gameplay. Porque ela é parecida ali com a gameplay do Naruto ali. Que é uma merda aqui, inclusive. Mas enfim, bora lá. Ah, eu sou para selecionar eu aqui, né? Eu acho mesmo. Então vamos com o Ryuko. Ryuko Matoi, que é a protagonista do anime. Que é a menina que tem que ficar pelada para ter autoconfiança para bater nos caras. Pois é, pois é. Incentivo ao estupro. Pois é. Vamos agora contra a Satsuki. Satsuki, que é a vilã. Né? Até uma parte. Enfim, whatever. Ah, sem spoiler, joga-se. É, tá bom. Vamos lá. One star, no star, three star, two star. É, que daí, cada personagem ali no anime tem umas trazes ali que dependendo ali da habilidade do cidadão tem estrelas. Né? No uniforme deles. Eu vou com o No Star mesmo, porque eu não tenho a menor ideia de como que seja aqui o sistema de combate dele. Vamos lá. É, ele é feito pelo Arkham System Works. Os mesmos caras ali que fizeram ali, ó. Gear, Guilt Gear. E o jogo novo aí do Dragon Ball Fighters. Aí, ó. É um anime bem safado mesmo. Como eu falei, para quem curte hentai é um prato cheio. Olha, olha a indecência da menina. Gente do céu, cadê os direitos da mulher? Olha lá. Que absurdo. O anime que auto-incentiva o estupro. Olha isso. Tá ligado, né, irmão? Olha lá. A modelagem 3D tá muito boa, né, mano? Foi como sempre. Mas vamos lá. Ok, fizemos alguma coisa. Vai, Ryuko! Ô, Jesus Cristo. Eu só não lembro o nome do meu traje. Como é que eu defendo? Ai, Jesus. Que isso? Tá gravando? Eu só não lembro o nome do meu traje aqui. Oxi. Vai! Mete a tesoura. Mete nessa vadia. Olha, o especial. Então vai! Nossa! Eu acho que eu errei. Toma, vagabundo. Opa. O que o bola faz? Sei lá. Counter. Eu sou prozinho, irmão. Ah, R1 defende. Porra! Ai, filha da puta. Vem cá. Para de defender. Filha da... Não, defendi! Pro xiranha. Olha, olha... Olha a câmera ali. Atenção, brunhetos. Controlem-se. Ai, filha da puta. Controlem-se. Uma mão no mouse e outra no teclado. Por favor. Respeita. Que peda puta. Vem cá. Outro especial. Agora você vai tomar. Que isso? Não mata? Ah, meu Deus. Oxi. Vai, vai, vai. Começa, punheta. Punhetaria. Eita, porra. Tomou. Deixa eu ver. Vamos lá. Sexo. Eu acho que é o nome... Olha que filha da puta. É, o nome do traje é sexo. Lembrei. Filha da puta. Oxi. Sei lá o que eu fiz aqui. Mas foi. Olha o especial. Que porra é essa? Polô. Ai, tomou. Tomou. Ai, ai, meu Deus. Ai, que delícia. Meu Deus, controle. A punheta. Ó, ó. Ó. Não, tira a mão desses shorts. Por favor. Tire a mão de dentro desses shorts, seu safado. Ah, vamos com outros personagens aqui. Pra alegria da punheta de vocês. Porque, ué. Só tem duas fêmeas e dois machos. Os machos aqui nesse anime tem roupa. Né? É, uai. Nossa, mas é uma choradana do caralho, a porceta. Vamos com a Ryuko de novo. Vamos bater num homem opressor estuprador. Você. Esse aí que tem cara de estuprador. Eita porra. Não, eu queria com cara de estuprador. Não com cara de lata estupradora. Filha da puta. Mas, é isso. Aparentemente, é simples. Né? Como no Dragon Ball FighterZ, né? O sistema ali de controles. Aparentemente, né? Até porque ali você aperta dois botões e faz o ataque especial. Né? Maravilha. Não, eu não falei maravilha pela... Pela imagem que você acabou de ver. Não. Não me interpretem mal. A maravilha é porque o jogo traz essa mecânica easy. Né? Pro... Pro jogo. Essa aí é a armadura dele quando, sei lá. Quando aciona ali as estrelas do Trai. Sei lá. Não lembro. É. Tentáculos. Então você já sabe, né? Eu falei. Você que curte hentai. É o anime do hentai. Tem até tentáculos. Filha da puta. O louco defendeu ainda. Toma. Pro xiranha. Olha. E é um estentáculo preto, velho. Eu não quero falar nada, né? Mas... Vem cá. Toma Beyblade! Toma Beyblade! Filha da puta. A Beyblade do hentai. Uhuhuhu. O que você tá fazendo, filho? Que que é isso? Que que é isso, cara? Vai, pula de novo. É a pulada com a sarrada ali, ó. Cuidado. A sarrada do estupro. Eu defendi. Filha da puta. Nossa, que é isso? Ô câmera. Ajuda nós. Ajuda que o maluco tá... O que ele vai fazer? Ih, fudeu. Eu defendi. Eu defendi. Ó, eu tô defendi. Ah. Nossa, olha o tamanho. Acho que ele aumenta o tamanho. Oxi. Eu consigo ir direto nele. Ah, interessante. Olha lá, ó. Toma. Toma, então. Filha da puta. Uhra! Quer mais? Então toma. Filha da puta! Eu não vou fazer mais esse, não. Não dá essa sarrada não, estuprador. Homem é lixo! Nem vem, estuprador. Com essas piadas... Machistas. O que que é isso? O cara fica sarrando ali. A múmia é sarradora. Eita, porra. Sai daqui. Então toma. Estuprador. Filha da puta. Toma! Toma na fuça. Toma a Beyblade pra ficar esperto. Beyblade! Manda a fuça. A Beyblade do hentai. Ai, caralho. Que aléio. Não! Sai! Estuprador. Você está me coagindo. Sai! Olha. Vai dar a sarrada na tua mãe. Múmia dos tentáculos sarrador nos infernos. A um de final. Vai. Uia! Vem. Filha da puta. Fica aqui. What the fuck? Ah, vou tentar o outro aqui. Vamos ver. A tesourona. Decepador de rolas. Ai! Decepou a piroca. Opa. Vai, vai. Vai, filha. Foi. Uh! 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 Que que? Vai tomar mais um. Ai, tomou. Vai tomar o decepador de rola. Decepam, peru. Tomou. Ó, filha. Não bate no ar também, não. Filha da puta. Vai. Beyblade, pra finalizar. Tomou Beyblade? Não tomou Beyblade. Ora... Eita. É isso aí, amiguinhos. Esta é a demonstration de Kill A Kill If. Novo jogo de luta dos caras da Arkham System Works. Em homenagem a este anime hentai. Muito bom. Recomendo o anime. E o jogo vai estar disponível dia 20... Olha a posição da outra ali. Se liga. Pra você ver que esse jogo ali não é, né? Atenção, feministas. Esse jogo não são pra vocês. Mas então é isso aí, galera. Valeu. Em tese, é mané. É nóis. É nóis.